Então pessoal, já coloquei a corda aqui no pilar de casa, vamos aproveitar que tem um pouco de luz ainda, olha só, só passei de trás aqui do pilar e vou utilizar os dois braços para trabalhar completo o meu corpo pessoal, utilizando só essa corda, trabalhando o braço, abdômen e perna pessoal, tá? Vou começar mostrando para vocês como que vou fazer esse crossfit, só utilizando essa corda pesada pessoal. You can still go, even when there's no hope, you can still go, I never ran, said a no man, I still go. Go, 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 hustle a lot, hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system, I don't wanna be a slave, I'll be in the shit. Pessoal, olha que tão rápido, já tá escurecendo pessoal, isso que eu acabei de começar esse vídeo, só 5 minutos família, e já cadê o seu mano, cadê o, não, cadê a luz do seu mano, a gente tá indo embora. Então pessoal, já cansei demais, só foi 30 segundos fazendo braços com essa corda pessoal, O seguinte, onde você sente que trabalha bastante a parte do braço, o abdômen, porque tu tem que ficar apoiado, sabe? E a perna pessoal, é muito, muito cansativo família, só aguentei 30 segundos, me tá faltando o ar casi pessoal. Mas daqui a pouco pessoal, vamos na academia e vou mostrar para vocês os treinamentos que estou fazendo, esse treinamento pesado na academia, e vou mostrar pessoal como que é uma academia aqui na cidade também, de Balneiro Cabrinho, para também, para motivar aquela pessoa que, quem começar a treinar, porque o verão tá chegando, que ficar com o abdômen trincado, como todo mundo fala, então pessoal, bora lá na academia, tô cansado família, cansado mesmo, falta do ar, mas bora na academia pessoal, partiu! Essa aí aqui colocou minha digital, pessoal, aqui ó, vamos ver se ele sai de primeira. Acho que vai dar uma erra, eita, vamos a mais uma. Ribeira, nossa, mano. Isso aí pessoal, chegamos já na academia, pessoal, essa caminha ali é top demais, eu digo sempre nessa hora, porque não tem muita, muita gente. Então, bora André, né? Isso aí pessoal, olha só. Isso aí, aqui ó, essa aqui é da hora pessoal, olha só. Esse aqui é o bravo, esse aqui é o bravo da academia, esse aqui é o pitbull da academia, beleza? E aí, chefe, mais um vídeo de hoje. Bora lá pessoal, colocar aqui ó, o treinamento pessoal, como eu falei pra vocês aqui ó, número 9, sexta-feira, só o talha, aqui eu vou fazer o ombro, o braço, tudo, fechou? Bora lá. E aí, chefe, mais um vídeo de hoje. Bom, família, acabei saí da academia pessoal, foi um treino pesado pessoal, de uma hora família, braço, peito, abdômen, perna, mano, completar, se não conseguir gravar tudo pra vocês, porque fazendo academia sozinho e ainda com uma câmera pessoal, é muito difícil gravar. Então, tratei de gravar algumas coisas na academia pra vocês, espero que vocês hajam gostado desse vídeo. galera curtindo, nada, passei um bike aí ó, passando todo mundo. Isso aí família, então se inscreve no canal aí, se você é novo, ainda não está inscrito, acompanha meu Instagram pessoal, que eu sempre estou postando coisas sobre meu trabalho, por exemplo, coisas de banheiro Camboriú, por exemplo, aluguel barato, onde conseguir trabalho, como que é a vida aqui em banheiro Camboriú, você conseguir ver tudo isso, ou você conseguir se comunicar comigo através do Instagram pessoal. Tamo junto, família. Agotadaço, agora eu vou pra casa, passar aquele chantar pesado também. Vamos atravessar aqui ó. E aí irmão? Então, partiu família. Tamo junto. Até o próximo vídeo né pessoal. Vou tratar de fazer vídeo atrás vídeo, todos os dias, por exemplo, indo para o serviço pessoal, fazendo qualquer coisa, pra sempre estar comunicado com vocês aqui no canal, e pra ter logo os 2 mil inscritos pessoal, beleza? Valeu por hoje família, finalizando mais um vídeo. Partiu, tchau.